Aprendi a dançar que eu vou fazer um desafio Aprendi a dançar que eu vou fazer um desafio Vou dar de batizada no passeio do relógio Eu quero ver todo mundo Vai no passeio, vai que bom Baladeira Music Baladeira Music Toma, toma Vai pro lado, vai pro lado Pro lado, pro outro E porra, vai devagarinho Toma, toma, toma No paredão, nada, dentro do tiki-tok E também a compra Bruxinha, olha aí Bruxinha Toma, vai devagarinho A banda dos paredões chegou Vai pro lado, bebê Vem Vai Mais um reloginho Vai Aprendi a dançar que eu vou fazer um desafio Aprendi a dançar que eu vou fazer um desafio Retomba e fibra Bézinho Aprendi a dançar que eu vou fazer um desafio Olha o zoião E aí Abaixa o desafio Vai Toma Vai com baixo Vai com baixo Vai Toma Toma Batinho com o garimbo Toma Atriz 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 Tomou Vai Vai Atriz Toma 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 Batinho com o garimbo Toma Toma Ei 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 Batinho com o garimbo Toma Toma É sucesso Agora Toma Não sei Vai Mais Ei Estourou Vamos Para cima Ei Caralho Oxe o reggae lá em casa Já chamei foi a sovinha A danada Paca Louca De balinha A danada Viu tudo Olha o que aconteceu Ela tomou Uma coisa Louca Ficou doida E se perdeu Tomou Uma coisa Louca Ficou Doida E se perdeu Ela tomou Uma coisa Louca Paaai histories Sabotaram Meu copo Fodeiro Me tacaram Paria Sabotaram Meu copo Fodeiro Me tacaram Paria Eu não sei O que aconteceu Sabe sim Não sei O que aconteceu Não sei O que aconteceu É agora Aí Evangelho Fodei Uma bala Que bate A onda Fodei Uma bala Que bate A onda Fodei Uma bala Que bate Vai, a baixa onda, fodei uma bala Pua bala, sangue! O x grec lá em caça Já chama e foi as alvinhas A tanada vai pra louca Lúca de balinha A tanada tomou todas Olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela tomou uma coisa louca e se perdeu Sabotaram meu copo, cudeu Me dá cara parir Sabotaram meu copo, cudeu Me dá cara parir Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu sei, não sei o que aconteceu Estourou Estou no swing, estou no swing Estou no corpo dessa piranha Eu que sabotei, estou com o porno dessa piranha Botei uma bala boa, bala que paga onda Botei uma bala boa, bala que paga onda Estourou Estourou Eu não paro não, eu não paro não, a sequência Que fim desse cachorro, Vila Lata E aí Chama, chama Ela rebola bastante Que bubom é esse? Olha a bubujic Ela é danada Ela rebola bastante Que bubom é esse? Que bubom é esse? Que bubom é esse? Olha a bubujic Que bubom é esse? Esse bubom é esse? E fim desse cachorro, Vila Lata E fim desse cachorro, Vila Lata Bobom Bobom Estourou É nóis gente, é ciência aí, é lagostinha Eu não falo não Todo mundo em cima aí, aponta, aponta, aponta O som dos paredões E a abertura é esse, mano Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorralha Nada contra a setinha, vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorralha Nada contra a setinha, vai Se eu vou chegar, você vai Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Toca em cima Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da... Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Vai, 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 vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha Mas eu gosto é da serrada Vai, 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 vai É a pressão dos paledões Tem que respeitar minha boda Tem que respeitar a incisidade, senhor Quem comandou o paledão são nós Vamos embora, vem Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai, vai, vai E aí, e aí Toma, vai, toma, 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 toma É revoada que elas querem revoada Tá gostosa, vai, tá gostosa E aí? E aí? Vai doar, mão no bundão Bate, faz a posição Joga o cabelo pro cara Celta do vale Veta do vale Pé-se e a sonde, aquele abraço Faz o seguinte aí, ó Bate, vai devagarinho até embaixo Bate, vai devagarinho até embaixo Aí, ó Bate, vai devagarinho até embaixo Eu disse, vai devagarinho até embaixo Vai, faz o seguinte, vem O som dos faredores É o som dos faredores, atualizei DJ Imperador É revoada que elas querem revoada que Tá gostosa, vai, tá? Tá gostosa, vai, tá? Tá gostosa, vai, tá? Tá doar, mão no bundão Bate, faz a posição Joga o cabelo pro cara Eu tô tá na intenção Joga o cabelo pro cara Deixa a atenção agora Faz o seguinte aí Bate, vai devagarinho até embaixo Bate, vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai no chão, vai no chão Bate, vai devagarinho até embaixo Desce, desce Bate, vai devagarinho até embaixo 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 E aí? A novinha do faredor Só quer torcer, só que é pala Com bisconto, sem ser macer Lá com bisconto, sem ser macer Ela só quer Vai! Vai, يا chebi! Toma, Tocaí! Matosso eu não venha! Ata pá! Ata pá! E pra tocar meus c Manager Deus mais uma vez! Ata pá! Ata pá! Ata pá! Ata pá! Ata pá! E aí, e aí, ó Sucesso, sucesso E aí, ó É desse vídeo que eu gosto dos fãs de nós Meu amigo Balinha, estou no sistema, meu amigo Balinha Ei, Balinha Aí, curte, curte forte, vai A novinha do paredão, só quer doce, só quer bala Com o doce, cê é Marcela, toma, vai, vai, vai Eu disse, toma, vai safada, toma, toma na sua cara Toma, vai safada, toma, toma Eu disse, toma, vai safada, toma, toma Toma na sua cara, vai, toma, vai safada Desça aí, vem, vem, vem Vai no chão, vai no chão LJ Imperador, comanda Vai, 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 vai Vai no movimento, vai no movimento Dalê, 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 vai Dalê, 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 salê O som dos paredões Força, você é safada É muito nova pra brincar E se envolver E diz o que a minha E qual foi a bebida que você tomou Vai, venha se divertir Eu vou te levar pro cabaré Olha, você vai me amar Eu vou te sentir Eu vou te dar muito prazer Força, você é safada É muito nova pra brincar E se envolver E diz o que a minha E qual foi a bebida que você tomou Vai Sobe o tipo de gay Sobe o tipo de gay Sobe o tipo de gay DJ Imperador Empurra, bichão Força, você é safada É muito nova pra brincar E se envolver E diz o que a minha Vai daqui Me diz o que a minha E qual foi a bebida que você tomou E vai Sobe o tipo de gay É só o tipo de gay Quando o grave bate forte A de gata quer dançar Tata, 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 tata Equatrona Equatrona Vai o movimento aí Tata, 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 tata Equatrona Equatrona Ninguém fica parado Tata, 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 tata Equatrona 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 E bate, bate Bacata Que é só Tata, 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 tata Sou amigo de Super Mario e bota o minigame É o minigame dos paredões Paredão com a safada, paredão do seu amigo Ô papinha, eu quero te ver com a mente O som dos paredões Ô papinha, paredão malvado Gol paulada E quando o grave bate, bate A gata quer jogar E quando o grave bate Paredinho sem preconceito Paredão lagartão E burro os graves aí, caralho E quando o grave bate, bate A gata quer jogar E quando o grave bate, bate Do lado vai Só que eu te peguei O som te peguei O som te peguei O som te peguei Pagão, pagão Vamos deixar agora vai Oi, ei, ei, ei Experiência Ei, a... Gabi Silva O joga é um cidadão que o vê Um empresário que precisa Vai Luquinhas Filho de semana ele pega as ovinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, pequeno e vegetal Mostra no boto, na sua rede social Cheia de flores e de patrulha, ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha, a champanhe que paga é o cabeça branca Boca não vinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa não aparece não Mas o dono da lancha, é o delso, é o delso A champanhe que paga é o delso, né? Boca não vinha na hora da selfie, junto com as amigas o boca de sovaco não aparece A mulherada de copo na mão, pequeno e vegetal Mostra no boto, na sua rede social Cheia de flores e de patrulha, ela é da zona Quem vem de longe, quem pensa assim, né? Mas o dono da lancha, é o cabeça branca A champanhe que paga é ele Boca não vinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa Quem é o coroa aí da lancha? O da lancha, é o delso, é o delso É o sonho, é o cabeça branca Boca não vinha na hora da selfie, junto com as amigas o coroa nunca aparece Ai bebê! É hoje, é hoje que eu só volto amanhã Só Lindo e Tiro Lindo Acertou os gramas, vamos sim, vai bota essa manhã me chegando aí Aí ó, o nome no SPC Auxílio Emergencial Negado Desempregado Dando close Porque se tem uma coisa aqui, Ulisses Habitar em close Tão falando pra geral, porque eu fico assim Diz que não tomo jeito, porque paga mesmo o levo, porra Se eu te compro, então desliga o celular Mas pode até ser lindo, mas não sabe, é no chá Não gosta da minha cara, do bichito debochado Faz um barco no debochado na geral aí Faz um barco no debochado, vai Faz um barco no debochado É desse jeito, é desse pico aí E aí? Se tão falando pra geral, porque eu fico assim Diz que não tomo jeito, porque paga mesmo o levo Se eu te incomoda Não pode até ser lindo, mas não sabe Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Eu sinto muito A minha cara de preocupada aí, ó Tão falando da minha vida, né? Eu tô ligado, eu tô ligado Mas não tá sendo debochado Bebê, não fala, tô no bar geral O quê? Diz que não tomo jeito, porque paga mesmo o levo É, se eu te incomoda, então desliga o celular Mas pode até ser lindo, mas não sabe Do meu jeito, sinto muito, olha como eu Vai no passinho Vai no passinho Vai no passinho Vou lá ver mais só, beba DJ, vai lá no mão, senhora Chama Vai Tão falando pra gente Diz que não tomo jeito, quem paga mesmo o levo É, se eu te incomoda, então desliga o celular Mas pode até ser lindo, mas não sabe Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Sinto muito Tô pagando Tô pagando Brisa Brisa Vai galera O melhor repertório dos paredões Não sei se é massa, é Vem Quando seu olhar cruzou no meu olhar E piquei de tudo pra me apaixonar Me apaixonar Pentei em minha cabeça, amor E piquei de tudo pra me alisar E o quê? Pentei com nós, sim Me apaixonar Eu quero me apontecer Quando eu vim no lar Me entreguei no lar Quero ser seu lápis Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E o quê? Sempre que rolou Sempre que rolou O amor Vamos embora, vamos nós E o amanhecer Quando seu olhar cruzou no meu olhar E piquei de tudo pra me apaixonar Me apaixonar Beijo em minha cabeça Beijo em minha cabeça, amor E piquei de tudo pra me alisar E piquei de tudo pra me apaixonar Quero ouvir você Diz aí Eu quero Vai Quando eu vim no lar Quem sabe Canta aí Galera Diz aí Quero ter você No clima que rolou Quero ter você Eu vou botar no seu sub Hoje No clima que rolou Eu vou botar no seu sub Sub Cina de amor Cina de amor Cina de amor Cina de amor Vou botar no seu sub No clima que rolou Vai Não complica Faz o fácil Eu vou te tacar com jeitinho Vai novinho Chegamos, remanço Chegamos E não lembramos desse sonho Olha que delícia Me deixou sem palavras Encaixa desse jeito Vai novinho Longa demais Longa demais Livre pra voar Na onda PMB Ela quer sentar Sem você não sou ninguém Me já tem tempo Pra curar não tem Não vou aceitar Vou botar no seu sub No clima que rolou Vou botar no seu sub Sem você não sou ninguém Eu já tem tempo Eu vou botar no seu sub Conta sentido Vai além E sem papar Não complica Isso é fácil Eu vou te tacar com jeitinho Vou botar no seu sub Se você não sou ninguém Já tem tempo Procurar não tem Não vou aceitar Vai além Você tá novinho E aí Não complica E aí vai Eu vou te tacar com jeitinho Vai novinho Porque eu me pago E no embalo desse sonho Eu vou Olha que delícia Vem deixar sem palhadas Me caixa desse jeito Vai topinha Louca demais Livre pra voar Na onda PMB Chega nóis Chega nóis Chega nóis Sem você não sou ninguém Eu já tem tempo Pra curar não tem É som de paredão Eu sei que você não sou ninguém Eu já tem tempo Pra curar não tem Não vou aceitar Tudo vai além E você tá novinho Eu sei que você não sou ninguém Já tem tempo Agora não tem Não vou aceitar Tudo vai além Eu sei que você não sou ninguém Eu já tem tempo Agora não tem Não vou aceitar Tudo vai além E você tá novinho Tira o pé 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 Estourou o Aneidão Feita do vale Me abriu o seu furinho Aquele abraço Brita do cabelo Gachinhado Da cor do pecado Fudei uma cor de meio Volado E ainda estourou o quarto Olhando o seu Só no passado Beijos e abraços Cariças e amassos Vão muito lindo Tenho contado Relado Nós dois pelado Dentro do carro Com o vidro fechado E o sol tocando baixo Vem De lado De quatro Vai um vozinho Sempre afurado Me amasso De lado De quatro E tô deixando Pra te dar naquele dado E beijos e abraços Cariças e amassos Foi muito lindo Tenho contado Relado Nós dois pelado Dentro do carro Corpo fechado E o sol tocando Vai De lado De lado De quatro Vai um vozinho Sempre afurado Me amasso De lado De quatro E tô deixando Pra te dar naquele Aê Aê Vai rolar De lado De lado De lado De lado Beijo sem abraço, cariça sem amasso Foi muito lindo, tenho contado um relato Nós dois pelados, dentro do quarto Feito fechado e oço doceando Vai de lado Vai a voz e senta furado Meu amasso, olha de lado De quatro Estou fechando, batidando aquele trato Chorou papai Tu, 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 tu O cinza é má